Tenho muito respeito pelo que o senhor faz, que é esse trabalho na Cidade do Povo, porque se criou um estigma de que ali só tem violência, que ali só tem bandido, quando a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que existe um conflito, que existe problema, mas existem famílias de bem, existem coisas muito boas acontecendo na Cidade do Povo, mas se criou, quando se fala em Cidade do Povo, se associa a violência quando não é verdade. Claro que tem sim casos de violência, mas existe muita gente de bem, muita gente trabalhadora naquele bairro. E o senhor adotou a Cidade do Povo. Conta como é que foi esse processo. Olha, eu me coloquei a serviço missionário, mas depois eu percebi mesmo que é um lugar muito confortável para se viver, porque o povo já não se chama mais de vizinho, ou de vizinho, mas se chama pelo nome. Aí tem aquela confraternização, aquela festa social, aquela participação das igrejas. A gente convive com vários pastores e a gente organiza mutirões pela paz, a marcha pela paz. Inclusive, estamos pensando em uma outra marcha. Mesmo, é aquela convivência entre católicos, evangélicos, muito agradável. Agora, violência, eu nunca sofri violência lá. Aliás, eu mandei construir dois centros pastorais, mas eu deixava o material de noite, mas ninguém carregava. Eu digo, mas não é possível. Aí eu vejo aqui num bairro, aqui perto, uma igreja com um muro de cinco metros. Mas lá, nós não temos muros. Não temos. Temos dois centros comunitários sem muros. Eu não sei por que o pessoal é tão respeitoso lá na Cidade do Povo. Agora, tem um detalhe. O outro mistério é que tem tanto espaço. Tem asfalto por todo canto. Tem poste de energia elétrica. Tem lugar para sete mil famílias. Mas por que o pessoal fica aí no aluguel social, reclamando de um espaço para morar? Mas lá é espaço para chuchu. Sete mil casas para serem construídas. Tem espaço. Tem sete escolas. Três creches. Mas é impressionante. Tem o UPA, tem a Unidade Básica de Saúde. Tem delegacia. Tem igreja por todo canto. Tem o Padre Máximo. Mas eu acho que deveria ser realmente reavaliada esta mentalidade. Cidade do Povo é o lugar mais tranquilo e agradável da cidade de Rio Branco. E aí E aí E aí E aí